Eu criei uma escultura pública nos Estados Unidos, que está instalada em permanência nos Estados Unidos, na qual eu peguei uma proteína minha e uma proteína da flor e fundi. E a escultura tem o tamanho de um pequeno prédio. E aqui nós fizemos uma versão dessa escultura grande e uma versão daquela que está em caráter permanente na rua nos Estados Unidos, em Minerva, em Sempol, na verdade, a colada de Minerva. Então esse é um desdobramento da série também. O que é interessante da escultura é que a forma é metade derivada de mim, do ser humano, e metade derivada da flor, mas ela é toda em vermelha, porque lembra o vermelho da veia humana e da veia da flor, e não há distinção, você não sabe onde começa um, onde começa o outro. Então é uma forma que você aprecia inicialmente pela disposição formal do espaço, e uma vez ciente de que parte dela é humana e parte é flor, você não tem como saber, mesmo cientistas me perguntam, mas não tem como saber, porque justamente essa fusão entre o humano e não humano, que se de um lado aponta para o futuro, porque tudo é realizado com tecnologias de ponta, da contemporaneidade, por outro, remete ao passado mais remoto, o momento na história da vida na Terra em que o humano e o não humano ainda não se separaram em caminhos diferentes da evolução. remete ao momento em que toda a forma da vida era uma única massa orgânica embrionária para essa mudança. Então, é o que eu deixei nos... ... Uau!